Música Seja bem-vindo ao canal TV Lei da Atração 2. A partir de hoje e pelos próximos 28 dias, nós te convidamos a se juntar a esta comunidade de manifestação de desejos e buscar uma mudança definitiva na vida usando a Lei da Atração de forma consciente. Este desafio será composto por dois vídeos diários, um pela manhã e outro à noite antes de dormir. Nestes dois exercícios diários, nós pedimos que você foque em apenas um desejo, aquela coisa mais urgente e mais necessária em sua vida. Nossa intenção é que você direcione toda a sua vibração na atração deste desejo no prazo de 28 dias. Se você não puder fazer um dos vídeos do dia, não pule, retorne e siga a ordem, mesmo que você termine depois. Nós te lembramos que este desafio é apenas uma prévia do nosso treinamento mental Método Alpha. Em nosso curso, você tem acesso a mais de 100 técnicas em áudio para você ouvir quando acorda de manhã, antes de dormir e enquanto dorme. Então, se você quer acelerar ainda mais a manifestação de vários desejos em sua vida, como amor, dinheiro, emprego e saúde, você precisa conhecer o Método Alpha. Saiba mais detalhes clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Começa agora o exercício da noite do quarto dia do desafio de mudança em 28 dias. Durante a manhã de hoje, você orou, afirmou, declarou o seu desejo e tentou relembrar como foi o dia de ontem. Neste quarto dia, nós vamos retornar àquele corredor e abrir a quarta porta. Este é um exercício poderoso de visualização para criar as imagens do nosso desejo já realizado, para que estas imagens atinjam a mente subconsciente e assim acreditemos e permitamos que Deus e o Universo entreguem o que é nosso por direito. Feche os seus olhos agora. Nós vamos fazer o exercício de respiração para acalmar a mente e permitir que o subconsciente fique alerta para receber as informações. Respire fundo, Segure o ar por alguns instantes e então solte lentamente. Apenas repita. Neste quarto dia, meu desejo está a caminho. De novo, respire fundo, segure o ar por alguns instantes e então solte lentamente. Apenas repita. Neste quarto dia, meu desejo está a caminho. Mais uma vez, respire fundo, segure o ar por alguns instantes e então solte lentamente. Apenas repita. Neste quarto dia, meu desejo está a caminho. Sinta como o seu corpo começa a relaxar. Algo começa a se conectar dentro de você para ampliar o seu poder de manifestação. Agora imagine que você está andando pelo corredor gigante, todo iluminado. As luzes são muito bonitas e você vê portas do lado esquerdo e do lado direito. Em cada porta, há um número que vai do 28 ao 1. Você caminha lentamente e vai relaxando e se entregando a este momento, enquanto você vai vendo os números diminuindo. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 25, 27, 26, 27, 27, 28, 29, 29, Cinco, quatro, três, dois, um. Agora você para em frente à porta quatro. Esta é a porta do quarto dia. Dentro de instantes, nós vamos pedir que você abra a porta e ao fazer isso você verá o seu desejo realizado. Esta porta pode te levar até a compra do seu carro novo, até um jantar com a pessoa amada, sua casa nova, um novo emprego ou a viagem dos seus sonhos. Ao abrir a porta, você verá o que você quer atrair neste desafio. O seu desejo estará lá realizado e você vai poder experimentar esta realidade. Você pode repetir a mesma visualização de ontem, mas sugerimos que você acrescente mais detalhes, tente sentir cheiros, tocar. Quanto mais profundo você for, mais poderoso será o exercício. Vamos lá. Coloque a mão na maçaneta da porta. Gire e abra. Visualize agora o seu desejo já realizado. Busque sentir a alegria de ter esta coisa. Quanto mais emoções você sentir em ter este desejo, esta pessoa, este objeto, esta coisa em sua vida, mais poder você estará enviando ao universo e mais rápido vai acontecer. Aprecie agora este momento. Coloque a mão na maçaneta da porta. O meu желаем saber também seria isso. Aprecie agora. Aprecie agora. Aprecie agora. Aprecie agora. O meu desejo já fez. Amém. 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 Para concluir, nós vamos agradecer porque sabemos que quando se pede, o Universo sempre responde. Agradecemos porque sabemos que já foi manifestado. Só falta tomarmos posse. Gratidão, Deus, por ouvir os meus pedidos neste quarto dia. Gratidão, Deus, pelo presente concedido. Gratidão, Deus, por me abençoar com tanto amor neste quarto dia. Gratidão por conceder tudo aquilo que eu peço. Gratidão por permitir que eu manifeste milagres neste quarto dia. Gratidão pela minha vida abundante e feliz. Gratidão, Deus, por me iluminar e conceder prosperidade neste quarto dia. Gratidão, Deus, por colocar a energia da saúde no meu caminho neste quarto dia. Gratidão, Deus, por transformar a minha vida amorosa neste quarto dia. Gratidão, Deus, por abrir as portas da minha vida profissional neste quarto dia. Gratidão por me abençoar o tempo todo. Gratidão, Deus, por ser tão bom comigo. Gratidão por estar aqui e agora me ouvindo neste quarto dia. Tudo está em tuas mãos e tudo caminha para a alegria definitiva. Está feito e está garantido. Amém. Você fez um ótimo trabalho. Tenha uma incrível noite de sono. Toda noite de sono. Amém. Legenda Adriana Zanotto